Agora vamos falar da festa que foi ontem na Arena de Pernambuco, inclusive uma festa da qual o senhor participou brilhantemente em campo, um jogo festivo que teve um apelo social com muitas estrelas, como essa que está aqui com a gente. Gentileza sua, Meire. Foi mesmo um jogo do bem, uma partida idealizada pelo volante da Juventus da Itália, o pernambucano Hernandes, que é embaixador da organização não governamental Love Football. A organização do jogo foi do governo do estado. Um bom público foi ao estádio e garantiu o clima de festa, dá só uma olhada. Foi o time de Hernandes de amarelo contra o time azul de Miranda, zagueiro da seleção brasileira e da Inter de Milão. Em campo aí, estrelas do futebol, da música, Edilson Capetinha, Lucas Moura, Tony Garrido do Cidade Negra e a torcida que fez a festa, né? Apoiou bastante as duas equipes, especialmente o cantor Wesley Safadão, autor de dois gols na partida, que terminou empatada em 4x4. Aí está os gols do Safadão. Eu entrei no segundo tempo, no lugar do Tony Garrido, tá aí a minha participação, Meire. Muito obrigado ao editor aí que deu essa canja pra gente. Que conversa, você joga muito bem, viu? Depois que o Wesley Safadão foi substituído, aí muita gente entrou em campo, aí não foi legal, né? Essa parte da festa não foi boa, mas aí depois o jogo seguiu e Hernandes, o grande embaixador aí, foram ingressos vendidos, mais de 29 mil ingressos vendidos e 83 mil reais arrecadados. Todo o valor será destinado aí a obras sociais. Foi muito bacana mesmo, é importante aí essa festa do futebol. É, pois é, os trabalhos aí com famílias portadoras de necessidades especiais. Vai agradecer toda essa mobilização. Foi muito bacana. Estou muito feliz e muito impressionado com todo o carinho que eu estou recebendo. E principalmente, assim, mais impressionado ainda com a presença de todas essas pessoas. Assim, muita gente, acho que, não sei, é o certo, mas mais de 25 mil pessoas devem ter hoje aqui, numa quarta-feira. Muito feliz com a chuva de gols 4x4, bom resultado. E o melhor resultado é a galera que comparecer. Muito obrigado ao público e às pessoas que fizeram parte desse projeto maravilhoso, que é fazer o bem. Muito obrigado a todos. É impressionante como o povo de Pernambuco é generoso. O jogo do bem surpreendeu com a solidariedade. E entra definitivamente no calendário da Arena de Pernambuco esse grande evento solidário. 183 mil reais que foram vendidos de ingressos. É isso aí, parabéns para todo mundo que participou e que jogou também.